Bashar al-Assad excluído do futuro da Síria. Após uma reunião na Jordânia, a Aliança Amigos da Síria afirmou em comunicado que Bashar al-Assad não poderá ter nenhum papel no futuro da Síria. Ao final de cinco horas de encontro, os onze países que participaram na Cimeira de Amã prometeram ainda intensificar o apoio à oposição síria até que a próxima Conferência de Paz em Genebra permita a formação de um governo de transição que assuma o poder sobre o exército e o executivo, atualmente nas mãos de Assad. Para o secretário de Estado norte-americano John Kerry, é tempo de agir. Os países que apoiam a oposição apelaram também ao Irão e aos libaneses do Hezbollah para retirarem imediatamente os combatentes que têm na Síria enquanto França e Reino Unido querem que a Europa levante o embargo de armas aos rebeldes. Alguns apoiantes de Assad manifestaram-se à porta da reunião em Amã.